Olá, super estudante, olá, super concurseiro, olá, super vestibulando, olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comestudar.com.br e eu estou aqui para despertar o gênio que habita dentro de você. Hoje, nos próximos cinco vídeos, nós vamos ver mais cinco características, cinco atitudes que aqueles estudantes de sucesso praticam impreterivelmente. Todos os estudantes de sucesso fazem isso. Uma característica muito importante do estudante de sucesso é simplesmente correr um quilômetro a mais. O que significa correr um quilômetro a mais? Ele olha para os outros estudantes e percebe que eles estudaram até a página 50. Não, então eu vou estudar até a página 70. Ah, naquela matéria ali está todo mundo no terceiro capítulo. Não, eu já vou avançar até o quinto, até o sexto capítulo. Então, praticamente todos os estudantes pesquisados, eles demonstraram que eles sempre estavam um passo a mais, um passo à frente dos seus colegas de classe. E por que que isso ajuda na aprendizagem? Se ele está adiantado na aprendizagem, sempre que ele chega na sala de aula, o professor já vai falar de algo que ele já estudou previamente, que ele já estudou anteriormente, que ele já estudou antecipadamente. E o professor vai trazer pouca novidade. O professor, na verdade, ele simplesmente vai fazer com o estudante de sucesso um trabalho de repetição e de revisão. Então, o estudante de sucesso, ele aprende lá em casa, ele aprende estudando de forma antecipada, ele está na frente dos seus colegas de sala, na matéria, ok? E quando ele chega na sala de aula, o professor repete e reexplica para ele aquilo que ele já estudou lá em casa. Então, isso dá uma diferença na aprendizagem do sujeito que você nem imagina. Por que? Ele, durante a aula, não vai precisar gastar muita energia volitiva, não vai gastar muita energia do seu foco e da sua atenção, tendo que aprender tudo da sala de aula, porque tudo na sala de aula é novidade. Não, ele não vai precisar fazer isso. Por quê? Porque ele já chega com quase tudo na sua cabeça. E, eventualmente, uma ou outra coisa que ele não entendeu quando estudava em casa, o professor vai repetir para ele. Então, uma das características do estudante de sucesso é andar um quilômetro a mais daqueles dez quilômetros que todo mundo já andou. Então, é ficar na frente, estudar de forma antecipada. Isso não faz a diferença. Isso faz milagres. Isso faz milagres. E de uma forma ou de outra, e dentro de um ou outro contexto diferentes, eu sempre falo disso aqui. Uma das primeiras vezes em que eu falei isso foi lá na Semana do Foco e Concentração nos estudos, quando uma aluna me disse que tinha muita dificuldade para anotar. Eu acabei de falar num vídeo anterior que, se você não quiser anotar tudo, você deve chegar na sala de aula com a matéria previamente preparada. E o SSS detectou que os estudantes de sucesso também fazem isso. Eles chegam na aula tendo andado aquela milha, aquele quilômetro, além da quilometragem que os seus colegas já caminharam e já percorreram. Ou seja, ele sempre está um pouco adiantado. E se ele está um pouco adiantado, ele está menos estressado. Veja só. Se você está atrasado, você vai ficar estressado. Se você está ali, junto com o professor, junto com a sala, você está acompanhando, está naquele ritmo que é o seu ritmo possível. Agora, se você está adiantado, você está com folga. Você está com folga, está emocionalmente mais equilibrado, mais satisfeito. E isso vai te trazer resultados extremamente significativos para a sua aprendizagem e para a aprovação no seu vestibular, no seu Enem ou no seu concurso público. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Mas não se esqueça, não se esqueça de dar o seu joinha, de apertar no sininho preto, de inscrever-se no canal do professor Rubem Sampaio, aqui no canal do Método Como Estudar. Também pode ir no Facebook, curtir a nossa página, compartilhar o nosso conteúdo. E não se esqueça de baixar o e-book. Basta clicar aqui no link que está na descrição abaixo, cadastre o seu e-mail. Você vai receber lá no seu e-mail o link para fazer o download do e-book. E a partir daí vai começar a receber muitas mensagens, muito material do Método Como Estudar. Você vai ser convidado a participar da Semana do Foque e Concentração nos Estudos, vai ser convidado a participar da Jornada Heroica do Concurseiro, da Jornada Heroica do Estudante. Tá bom? Tudo isso gratuitamente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.